E nós temos aqui, na realidade, um calorímetro, já mostrei para vocês o calorímetro ontem, vou falar um pouquinho dele de novo, tá? O calorímetro, na realidade, ele permite que nós façamos medidas experimentais da entalpia de uma reação. Então, como que nós sabemos qual é a energia liberada ou absorvida em uma reação? Tá legal? Então, se vocês observarem, aqui nós temos um calorímetro, não sei se vocês já fizeram isso no colégio ou na faculdade, por exemplo, mas muitas vezes a gente monta até um calorímetro com um potinho com isopor, tá? Isso não é difícil, é lógico que montar um calorímetro, considerando um experimento num colégio, numa escola de uma maneira didática, é lógico que ele não é um sistema totalmente isolado, mas você consegue observar, na realidade, realmente o que está acontecendo e para que ele serve. Então, é bastante interessante. Na realidade, nós temos como se fosse um frasco aqui reacional, então ele tem um sistema, na realidade, que é feito com material isolante, de modo que a gente não tenha troca de calor, então é um sistema isolado, tá? De modo que a gente não tenha troca de calor com o meio externo, tá? Na prática, se a gente for fazer uma demonstração para fins didáticos, dificilmente você vai isolar 100%, mas muitas vezes você consegue construir um calorímetro que tenha ainda um poder de isolamento, vamos dizer, ainda significativo que você consiga rapidamente demonstrar como funciona um calorímetro, tá bom? Então, eu preciso ter um material isolante e dentro desse material isolante nós vamos ter água destilada aqui e um sistema de agitação. Então, tem um agitador aqui dentro, tem água, tudo bem? Tem um termômetro que é colocado aqui dentro e aqui nós temos o nosso frasquinho de reação, né? O nosso porta-amostra. Dentro desse porta-amostra, nós normalmente vamos colocar uma amostra de um combustível, por exemplo, de um material que libera energia, por exemplo, tá legal? E nós temos aqui um sistema de entrada de oxigênio do ar e um fio de ignição. Então, o que acontece? Aqui dentro desse porta-amostra vai ocorrer uma reação, ok? De combustão aqui dentro, tá legal? Então, aqui nós vamos ter uma reação de combustão e a reação de combustão, ela libera calor. O calor que está sendo liberado, ele aquece a água que está dentro do calorímetro. Então, a função do agitador é dele uniformizar, ok? A temperatura aqui dentro do calorímetro. Então, a energia liberada na reação, ela é transferida para a água e ela aquece a água que está aqui dentro. E aí a gente consegue medir a variação da temperatura da água por meio do termômetro, certo? E uma vez que isso é feito, nós temos aqui, né, essa equação que nós podemos calcular o calor, né? Então, a variação aqui do calor é igual, né, a MC delta T, tá? Então, o que que seria, né, o que que seriam esses valores aqui, perdão, na equação, né? Se nós tivermos aqui a massa de água, a quantidade de água, o calor específico da água e o calor específico, na realidade, ele é uma constante. Nós sabendo a quantidade de água que tem aqui dentro, ok? E medindo a variação da temperatura por meio do termômetro, nós conseguimos calcular o calor, né, ou melhor, a entalpia aqui envolvida no processo, tá legal? Então, é dessa forma que nós conseguimos determinar, tá, a entalpia de reações que liberam energia, por exemplo, tá legal? Então, tá legal?